Olá gente, nesse momento muita chuva aqui em Lapão, estou aqui nessa rua aqui, olha, muita chuva mesmo, olha, olha o céu, chuva intensa aqui na cidade de Lapão, mostrar aqui o outro lado da rua, olha, olha o céu, vou botar aqui na direção do posto para vocês verem a intensidade dessa chuva, é muita chuva aqui na cidade de Lapão, aqui na região direcente, acompanhe esse vídeo e olha, a pontinha de aqui a chuva, Olha, eu vou botar aqui na passage, que maravilha sim, olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Muita chuva, olha lá. É chuva, 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 muita chuva mesmo aqui. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Aqui tem uma região agrícola. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. 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 Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Obrigado.